O que é o binômio de Newton? É o limite, quando Δx tende para zero, de f de x mais Δx, certo? Então, f de x mais Δx, nesta situação, x mais Δx elevado a n, certo? Menos f de x. Bem, f de x aqui é apenas x elevado a n. Tudo isto sobre Δx. Agora que sabemos o que diz o teorema do binômio de Newton, podemos escrever a expansão de x mais Δx elevado a n. Se não sabem o que é o binômio de Newton, vão à lista de vídeos e vejam os vídeos sobre isto. O teorema do binômio de Newton diz-nos que isto é igual... Vamos precisar de mais espaço. Ao limite, quando Δx tende para zero, o que diz o binômio de Newton? Isto vai ser igual a... Vamos só fazer o numerador. x elevado a n mais n 1 a 1. Mais uma vez, revejam esta matéria do binômio de Newton. Se isto vos parecer chinês e não souberem chinês. n 1 a 1 de x elevado a n menos 1 Δx mais n 2 a 2 x elevado a n menos 2 isto é, n menos 2 Δx ao quadrado. Além disso, temos imensos termos e nesta demonstração não temos de escrever todos os termos. A fórmula do binômio de Newton diz-nos o que eles são. E, claro, o último termo, porque estamos sempre a somar, vai ser... Será n n a n que é igual a 1 vamos escrever isto aqui n n a n vezes x elevado a zero vezes Δx elevado a n. Esta é a expansão binomial. Vou mudar de cor. Isto que está a verde é x mais Δx elevado a n menos x elevado a n x elevado a n. Tudo isto sobre Δx. Vejamos se podemos simplificar. Primeiro temos aqui um x elevado a n e, no fim, subtraímos um x elevado a n. Assim, cancelamos estes dois termos. Assim, se olharmos para todos os termos, todos os termos que estão no numerador tem Δx. Portanto, podemos dividir o numerador e o denominador por Δx. Isto é o mesmo do que 1 sobre Δx vezes isto tudo. Isto é igual ao limite quando Δx tende para zero. Dividimos o que está em cima e o que está em baixo por Δx. Ou seja, multiplicamos o numerador por 1 sobre Δx. Obtemos n 1 a 1 x elevado a n menos 1. Quanto é Δ a dividir por Δx? é apenas 1. Mais n 2 a 2 x elevado a n menos 2. Isto é Δx ao quadrado, mas dividimos por Δx para obtermos Δx aqui. Δx. Depois ainda temos imensos termos. Vamos dividi-los todos por Δx. Finalmente, o último termo é Δx elevado a n que vamos dividir por Δx. Portanto, o último termo fica n n a n vezes x elevado a 0 que é 1. Podemos ignorar isto. Vezes Δx elevado a n a dividir por Δx vai ser Δx elevado a n menos 1. E o que vamos fazer agora? Lembrem-se de que vamos calcular o limite quando Δx tende para zero. Quando Δx tende para zero todos estes termos que têm Δx vão tender para zero. Quando multiplicamos por zero obtemos zero. O primeiro termo não tem Δx mas todos os outros têm. Todos os outros termos ficam com Δx mesmo após termos dividido por Δx. Portanto, ficam zero. Cada um destes termos é zero. Todos os outros n menos 1 termos são zero. Finalmente, só nos sobra isto que é igual a n 1 a 1 de x elevado a n menos 1. Quanto é n 1 a 1? Isto é igual a n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial vezes x elevado a n menos 1. 1 fatorial é 1. Se temos 7 fatorial a dividir por 6 fatorial fica 7. Ou se temos 3 fatorial a dividir por 2 fatorial fica apenas 3. 10 fatorial a dividir por 9 fatorial é 10. Portanto, n fatorial a dividir por n menos 1 fatorial vai ser igual a n. Isto é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Isto é a derivada de x elevado a n. n vezes x elevado a n menos 1. Acabámos de provar a fórmula para a derivada de qualquer expoente inteiro positivo de x. Ou seja, de x elevado a n. Em que n é um número inteiro positivo. Veremos mais tarde que funciona também para qualquer número real no expoente. Vemo-nos no próximo vídeo. Ah, outra coisa que vos queria salientar. Sei que disse que era importante saberem o binômio de Newton. Mas se pensarem bem nisto nem sequer tínhamos de o saber. Pois bastava saber que em qualquer expansão binomial quer dizer, teriam de saber qualquer coisa. Mas se fizerem uma experiência vão perceber-se de que sempre que expandirmos a mais b elevado a n o primeiro termo vai ser a elevado a n e o segundo termo vai ser n vezes a elevado a n menos 1 vezes b. Depois vão aparecer vários outros termos. Porém, estes são os únicos termos que são relevantes para esta demonstração. Pois todos os outros anulam-se quando delta de x tender para zero. Assim, vocês já sabem o que terão de fazer para resolver este problema. Embora seja muito melhor usarem a fórmula do binômio de Newton. Ignorem o que acabei de vos dizer se isto vos confundir. Só estou a dizer que poderíamos ter dito logo que todos os restantes termos vão para zero. De qualquer modo, espero que tenham achado isto útil. Vemo-nos nos próximos vídeos. e aí em